O que o Orlando disse? O Orlando disse aquilo que nós do PCdoB defendemos desde sempre, que a minha candidatura não é óbice para a unidade da esquerda e do setor ou do campo desenvolvimentista. Se eu retirar minha candidatura hoje, concretamente, o campo progressista ou desenvolvimentista estará unido? Os outros três pré-candidatos têm essa disposição? Eu tenho. Se eu sou óbice para a unidade, não há mais óbice. Qual o problema? E o Orlando também disse isso. A virtual retirada da minha candidatura não resolveria o problema da unidade de um campo político. Nós, retirando, apresentamos uma solução para a unidade da esquerda brasileira? Não. Portanto, vocês me verão como aquilo que eu sou. Hoje eu sou pré-candidata e vocês me verão como candidata à presidência da República.